Música Projeto 54 vezes Favela Parcerias em Defesa da Vida Presta contas na Assembleia Legislativa Lançado em agosto do ano passado, o projeto faz parte do programa de enfrentamento à Covid-19 Nas comunidades do Rio de Janeiro Um edital produzido pela Fiocruz em parceria com as universidades PUC, UERJ e UFRJ E que foi financiado pela ALERJ Ao todo, 104 projetos foram aprovados no edital público Desses, 54 já haviam sido contemplados com investimentos de mais de 5 milhões e meio de reais Além de informar à sociedade sobre o andamento dos projetos O objetivo do encontro foi propor reflexões sobre o combate a problemas estruturais no contexto da pandemia Esse foi um projeto talhado, costurado com lideranças comunitárias Com as universidades e também com a parceria entre a ALERJ e a Fiocruz 20 milhões que foram doados das economias da ALERJ Então aqui tem um resultado concreto Cerca de 120 mil pessoas impactadas diretamente por 54 projetos Inicialmente apresentados pelo edital proposto pela Fiocruz Então a gente tem a favela e a periferia colocada como protagonistas da sua própria história Então se esse projeto não tivesse enraizado dentro dos territórios Dificilmente a gente teria nesse momento o sucesso desse projeto O coordenador executivo do plano Fiocruz de enfrentamento à Covid nas favelas do Rio Apresentou os dados atualizados que foram fornecidos pela coordenação de cada projeto até o mês de julho Dos 104 aprovados, 64 já foram convocados e funcionam nos municípios de Angra dos Reis Petrópolis, Caxias, Rio de Janeiro, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti Além do combate à fome, outra área de atuação bastante trabalhada é a da saúde mental E de combate à evasão escolar Segundo números apresentados, cerca de 750 crianças já foram beneficiadas com ações de auxílio à educação 40% dos projetos atuam com a saúde mental Impactando sobre os efeitos da pandemia no âmbito do sofrimento psíquico e saúde mental A população que vive em favelas Também é importante destacar as ações no campo da educação Que aproximadamente 750 crianças e adolescentes estão sendo beneficiadas diretamente Com ações ligadas ao reforço escolar Ações de combate à evasão escolar Porque a gente sabe dos efeitos da pandemia diretamente no âmbito da educação No processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes Especialmente crianças e adolescentes periféricas Os dados são dados que demonstram um impacto muito significativo Dessa execução orçamentária diretamente pelas organizações da sociedade civil E como a sociedade civil fluminense tem contribuído para o enfrentamento da pandemia E mitigação dos efeitos da pandemia nos territórios periféricos Para o representante de relações institucionais da Fiocruz O grande legado desta parceria é poder organizar e construir mecanismos mais fortes de escuta Usando os dados e as experiências produzidas por esses projetos Para transformá-los em políticas públicas Uma lógica onde a intervenção é feita Você olha para essas intervenções e consegue captar ali quais são os elementos essenciais De cada uma delas e transforma elas em um modelo mais sistematizado Mais organizado para que ele vire realmente uma política pública E vire como política pública uma tecnologia que possa ser reaplicada em vários outros lugares Que não só aquele original Então isso é a importância da gente olhar e aumentar a nossa capacidade de escuta Quer dizer, não basta somente escutar Escutar, traduzir para novas formulações E devolver para a gente o tempo inteiro Ficar desenvolvendo essas experiências como tecnologias e inovação social O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também participou do evento E falou sobre a importância da parceria entre Fiocruz e o Poder Legislativo Que permitiu que mais de 120 mil pessoas em todo o estado fossem beneficiadas durante a pandemia Nós temos 3 milhões de fluminenses passando fome no estado do Rio de Janeiro Então a Fiocruz se dispôs a vir aqui e prestar conta dos recursos Essa insegurança alimentar é um enfrentamento que a gente precisa fazer E estamos desenvolvendo novas tecnologias sociais Isso é muito, muito importante Para nós é uma honra poder ajudar e poder ouvir também a prestação de contas O que é fundamental é o resultado do trabalho Então, parabenizar aqui a Fiocruz pelo belíssimo trabalho Música Música Tchau, tchau.